Chegou a hora da gente falar da última casa da mandala astrológica, a casa 12. Tá preparado? Olá queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e hoje a gente vai falar sobre a casa 12 do mapa natal. A casa do imponderável, essa casa que é a casa que fala daquilo que não é tão de fácil acesso pra gente, né? É a casa daquilo que tá atrás da nossa cabeça, que não é imediatamente visível e nem é imediatamente acessível pra gente. É a casa do inconsciente, é a casa do período pré-natal, a última casa antes da gente nascer, da gente cruzar o ascendente, né? E a casa daqui, tudo aquilo que tá fora da nossa rotina, do nosso dia a dia. A casa da saúde mental, do trabalho psicoterapêutico, a casa que eu chamo a casa da insônia, porque aquela casa, né, que é ali que a gente vê tudo que passa na nossa cabeça quando a gente não consegue dormir de madrugada. Que a gente não consegue parar de pensar, tudo isso e mais um pouco, é a casa 12. Essa é uma casa complexa, então você vai ter que ter paciência pra gente tentar destrinchar o máximo possível dela. Para os antigos, para a astrologia antiga, a astrologia medieval, ela era chamada a casa dos problemas. Pois é, né? Eles viam a casa 12 como um símbolo de falta de sorte, sabe? De azar, de doença, de pobreza, de aprisionamento, né? Era uma casa que falava, né, de hospitais, que falava de manicômios, né? É uma casa que fala, tradicionalmente, dos menos afortunados, né? A gente quer ver trabalho com... A gente quer ver trabalho de ajuda, a gente vê a casa 12. A gente quer ver uma revolução solar, né? Muitos planetas na casa 12. A gente provavelmente está falando de uma revolução solar onde várias coisas estão ou em processo de transformação ou estão finalizando. Então, ela é uma casa daquilo que está fora do nosso controle, né? Um antigo professor meu de astrologia chamava ela da casa do imponderável. E ele tinha razão. É óbvio que a casa 12, ela na vida real, mesmo quando a gente navega bem a nossa casa 12 natal, ela pode trazer problemas, ela pode trazer dificuldades. Mas a gente não precisa lidar com essas dificuldades desde um lugar de vitimização, que também é um assunto da casa 12. A gente pode usar as dificuldades, né? Para um processo de introspecção, de reflexão e de renúncia, que também são assuntos da casa 12, né? A casa 12, para muitos, a gente vê ali a nossa rota de escape, né? Quando o bicho pega, eu me refugio na minha casa 12. O que é a sua casa 12 para você? Onde que você se refugia, né? O que você usa? Você usa drogas? Você usa comida? Você usa sexo? Você usa relacionamentos? Você usa meditação? Você usa leitura? O que você usa para aliviar as dores da vida, né? Isso a gente também vai encontrar na casa 12. É verdade que a gente precisa, sim, assumir responsabilidade sobre a gente mesmo, né? Em qualquer situação. Mas, quando a gente quer se desconectar por um momento ou dois, a gente vai e busca a casa 12 como refúgio, né? Então, aqui, a gente pode estar falando de um lugar dentro da gente, né? Que nos traz paz. A gente pode estar falando de um ritual. A gente pode estar falando de um processo. A gente pode estar falando de várias coisas. Quando a gente tem uma casa 12 cheia de planetas, especialmente os planetas pessoais, a gente, no mapa natal, isso costuma ser um indicativo de muitas funções psicológicas que a gente, durante o nosso processo de desenvolvimento, quando a gente estava crescendo, que foram restringidas pelas pessoas que estavam nos educando. E aí, fica difícil pra gente acessar aquela função psicológica. Por exemplo, um sol na 12. O sol na 12, geralmente, ele tem dificuldade com palco. Por quê? Porque ele tem dificuldade com o ser, né? O sol é o ser. Então, havia algo sobre você com o sol na 12 que, quando você estava crescendo, pai e mãe diziam que não estava legal, que não era legal, que não deveria ser. Um sol na 12. Quanto menos você for visto, melhor. O mercúrio na 12, não só uma indicação de alguém que pensa muito, né? Mas também uma indicação de quem pensa muito, porque tem muita coisa que essa pessoa não fala, que ela cala. Por quê? Porque ela era desencorajada a expressar a opinião dela, crescendo por uma razão ou por outra. Né? O Martina 12. O Martina 12, ele pode falar de uma resposta atrasada e demorada praquilo que me irrita. Né? Pode dar dificuldades de motivação com a ação. Porque a mesma energia da minha agressividade é a energia da minha motivação. E por que isso? Porque quando você estava crescendo, né? Você provavelmente era reprimido quando agia, agia demais, agia fora de hora. Não agia como, de repente, as pessoas estavam à sua volta, queriam que você agisse. Enfim, cada planeta na casa 12 fala de uma função psicológica que eu tenho dificuldade de expressar porque eu nunca aprendi a expressar quando eu estava crescendo. E os planetas transpessoais na casa 12, eles podem falar daqueles pepinos que caem no nosso colo quando a gente é mais velho, né? Um Saturno na 12. Da família, é você. Pra você que sobra cuidar de um parente doente, de um parente mais velho. Né? De uma pessoa, sabe? Que é uma pessoa de autoridade, uma referência na família. É claro que na casa 12, os planetas ali também falam, né? Da nossa relação com diferentes arquétipos na nossa vida, né? Se Saturno é uma figura de autoridade e um Saturno está na sua casa 12 natal, o que isso nos diz sobre a sua relação com a figura de autoridade da sua vida? No geral, se a pessoa que exerceu o papel de autoridade na sua vida foi seu pai, a gente pode pensar num pai meio ausente com esse Saturno na 12. Ou pra quem a lei nela não necessariamente era algo super claro, muito claro. Ou o contrário, né? Um Saturno na 12 pode ser um pai que seguia a lei muito à risca. E a tua relação com o empoderável, com Deus, pode ser uma relação extremamente real, né? Assim, ele existe, ele é palpável, eu tenho certeza que ele existe. É bem Saturno. Eu já toquei nele, eu já vi, eu já senti, eu sei que ele existe. Pra mim, o melhor dos casos, o melhor dos cenários, é sempre uma casa 12 vazia. Por quê? Porque eu acho que quanto menos elementos da minha personalidade estiverem, quanto menos elementos da minha personalidade estiverem numa casa que é de difícil alcance consciente pra mim, melhor. Eu prefiro. Claro que um Júpiter na 12, gente, não é algo menor, né? Um Júpiter na 12 é aquela coisa do anjo da guarda, que tá sempre de apostos ali pra te cuidar, te proteger, todo mundo merece. Um Netuno na 12 é um ótimo posicionamento pra mediunidade, pra espiritualidade, sabe? Pra intuição. Existem alguns posicionamentos pra 12 que eu consigo pensar que funcionam bem, que seria Júpiter e Netuno. Agora, não é coincidência isso, porque Júpiter é o regente de peixes, que é o signo natural da casa 12, e Netuno é o regente de peixes, que é o signo natural da casa 12. Então, naturalmente, esses são os dois planetas que funcionam muito bem ali, né? Mas fora isso, e ainda assim, Júpiter ainda tem os seus poréns, né? Porque o Júpiter sendo o planeta da abundância, até dos desperdícios, né? A gente ter ele na casa 12 fica um pouco difícil a gente acessar esse nosso lado, aquele lado nosso que esbanja, né? Então, assim, a casa 12 é uma casa que, quanto mais planetas você tiver ali, eu vou dizer pra você que mais recomendado fica pra você, né? Ou esse trabalho de bastidores, trabalho de ajuda, e ou, né, uma coisa não elimina a outra, um trabalho de psicoterapia, pra se conhecer melhor, pra trabalhar aquelas questões suas, aquelas funções psicológicas que, de repente, não foram tão... Não foram tão bem desenvolvidas ao longo da sua vida, sabe? Porque o Marte na 12, aquela raiva que eu não expresso na hora, pode acabar se tornando uma raiva que eu expresso contra mim, pode acabar sendo um movimento autodestrutivo. Então, melhor é não deixar chegar a isso, e sim trabalhar isso em terapia, né? Eu acho que é importante a gente saber quais são as nossas limitações. E eu acho que os planetas que estão na casa 12, eles podem funcionar maravilhosamente bem, mas por via das dúvidas, a gente precisa canalizar eles de forma positiva, seja através do trabalho de ajuda, seja através da espiritualidade, seja através de um trabalho psicoterapêutico, mas eu não deixaria ao Léo. Agora, trânsitos pela casa 12. Trânsitos pela casa 12 são trânsitos que vão mexer com questões psicológicas nossas que ainda não foram tocadas, né? Obviamente, estamos falando de Saturno pra lá, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Até Saturno, a coisa é mais tranquila. Mas vão fazer a gente olhar para os nossos medos, encarar os nossos medos, sabe? As nossas inibições, as nossas limitações. Vão nos convidar a olhar pra dentro e olhar pra trás. O que nem sempre é algo que a gente morre de vontade de fazer, mas que eu particularmente considero que podem ser momentos de muito crescimento pessoal. Você tem algum planeta na casa 12? Me conta como é que ela funciona pra você. Como é que você vive a experiência desse planeta? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo. Um beijo pra vocês!